Mais aqui, mais outra vez, no mesmo lugarzinho que eu fiz um vídeo e postei aí Morão buraco da velha famada aqui da região de Alta Lega Tá descendo acolada, tá vindo lá do outro lado da baranca Lá debate, ó E aqui tá nós subindo aqui outra vez Boiadona aí, subindo devagar Negói deu uma parada ali embaixo, no pé do morro ali O menino voltou lá pra dar uma tangida nela Morro pesado demais Lá, tá vindo com latinha lá embaixo, hein Você veio daqui, vai lá pro Miltão, nosso companheiro do Pecuária Brasil Pro César O derramado, pra toda a galera do Pecuária Brasil aí O Adão, lá de Santa Luzia, do Oeste Tamo aqui devagar, graças a Deus, subindo aqui o murinho, a outra vez O guardinha deu uma assustadinha ali, quis voltar pra trás Sombrou que alguma coisa, caiu alguma... isso aqui, ó Baúba, esse caiafuio aí que fica agarrado a seca É perigoso assustar a pecuária Não dá problema Se ela voltar para trás aqui, só por Deus mesmo Isso não pode acontecer de jeito nenhum Vamos ficando por aqui então Agora vamos trabalhar mais um pouquinho Porque Tem que prestar muita atenção aqui Essa grota aqui é muito perigosa Um, 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 um Um, um, um Um, um, um Um, um